Paz Tudo torna a paz As nuvens ao redor se despeçam Ao teu nome Calma Falas calma ao mar A fúria em início E a calma toda a bonde Ao teu nome Jesus, Jesus As trevas tremem ao som Jesus, Jesus Não há mais medo Jesus, Jesus As trevas tremem ao som Jesus, Jesus Só Jesus, Jesus Teu nome É sobre todo o nome Teu nome Jesus, Jesus Jesus As trevas tremem ao som Jesus, Jesus Jesus Não há mais medo Jesus, Jesus Jesus As trevas tremem ao som Jesus, Jesus Jesus Teu nome É sobre todo o nome Teu nome Teu nome Está vivo Teu nome 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 Teu nome